Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar falando sobre alguns cabelinhos que vão estar sendo lançados aí no Roblox, ok? Mas antes, se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveita e se inscrevam, ativa o sininho de notificações, deixa aquele like e também torne-se um membro aqui do canal, ok? Então, bora lá! Bom gente, então nós temos esse cabelo marrom com vermelho, pessoal, super lindo que eu já falei sobre ele num vídeo passado que eu postei aí no canal. Ele vai vir com 2.000 unidades de estoque, pessoal. E pra você estar pegando ele, galera, você precisa estar nesse grupo aqui, ok? Então, como que vai funcionar? Ele vai estar sendo liberado amanhã, 8 de dezembro, às 3 horas da tarde, tá pessoal? E pra você estar pegando ele, você precisa ficar por 10 minutos no mapa, ok? Mas vai ser bem concorrido, tá pessoal? Então, deu 3 horas, já entra no mapa ou faltando 1 minutinho ali, já entra no mapa, porque às vezes pode dar aquela demorada pra carregar, né? E vai ser nesse mapa aqui, tá pessoal? Vou deixar todos os links na descrição do vídeo, então não esqueçam de estar entrando no grupo do criador, ok? Teremos também amanhã, pessoal, eu não tenho horário ainda, tá? Mas eu sei que ele vai estar sendo liberado amanhã com 7.000 unidades de estoque, tá? No mapa do Harmony Hills, tá pessoal? Nós vamos ter outros itens lá também no mapa, como eu já falei pra vocês num vídeo passado. Mas amanhã vai estar sendo liberado o cabelo, pessoal. Ainda a gente não sabe qual a missão, né? A gente vai saber só quando o item for lançado. Mas fiquem espertos, pessoal, que ele pode tanto ser lançado de tarde quanto de noite. Então, estejam entrando aí no mapa pra vocês estarem vendo se já foi liberada a missão, tá? Se eu souber de alguma coisa, eu vou estar postando aqui na comunidade do canal pra vocês, ok, pessoal? Também teremos esse cabelo com tranças baixas, pessoal, super lindo, super fofo, também com 2.000 unidades de estoque, pessoal. E ele vai ser lançado no sábado, 9 de dezembro, ok, pessoal? Às 3 horas da tarde também, tá? E ele também, você precisa ficar por 10 minutos no jogo, ok, pessoal? E é daquele mesmo criador, tá? E vai ser aqui nesse mapa aqui, tá, pessoal? Então vocês precisam, tanto um como o outro, estar no grupo, tá? Eu não sei qual deles vocês vão tentar pegar, se vão pegar os dois. Mas se você entrar pra pegar esse daqui, tecnicamente você já vai poder pegar esse aqui no dia 9, porque é o mesmo criador, ok, pessoal? Então fiquem ligados aí, fiquem espertos nas datas. Já deixe marcado aí na sua agenda. Amanhã vai estar sendo lançado às 3 horas da tarde esse cabelo. E também aí de tarde ou à noite vai estar sendo liberado também esse cabelo super lindo aqui, tá? E no sábado nós vamos ter também esse cabelo às 3 da tarde, ok, pessoal? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando que se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveitem e se inscrevam, ativam o sininho de notificações, deixem aquele like e torne-se um membro aqui do canal. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus